Música Olá Youtube espectadores do site Saúde Frugal, eu sou Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre o assunto que chocou o Brasil em relação ao Zika vírus e a microcefalia. Antes de falar sobre eles, eu irei falar um assunto que poucos aqui no Brasil já ouviram falar, mas, e infelizmente é muito pouco divulgado no mundo, é chamado Agente Laranja e Adioxina na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, os americanos jogaram um herbicida chamado Agente Laranja em fins de desfoliar as árvores, matar, fazer as folhas caírem, para conseguirem enxergar de forma melhor os vietnamitas na guerra e conseguir, obviamente, abatê-los. Com essa, tendo espreado esse herbicida da Monsanto no Vietnã e até a guerra ainda, não se sabia da toxicidade do composto chamado de Oxina, que era o composto primário no Agente Laranja, que é, na verdade, uma toxina extremamente forte, neurotóxica, reprotóxica, cancerígena e não biodegradável. Se mantém no ambiente por muitos e muitos anos, cientistas acreditam que eles acham, sugerem que eles conseguem achar no sangue de americanos até hoje o composto DDT, que era de um agrotóxico que foi banido em torno de 1980, ou seja, o composto pode durar até mais de 20 anos, 30 anos na natureza ou dentro do nosso organismo. Então, os Estados Unidos expriou isso no Vietnã, expriou esse veneno no Vietnã, só que não se sabia ainda dos efeitos, não eram comprovados em laboratório, era uma coisa relativamente nova e os efeitos são desastrosos, como vocês podem ver nas fotos das crianças, que nascem hoje em dia dos soldados vietnamitas que foram expostos e também porque essa toxina permanece no ar, no tecido adiposo dos animais, inclusive dos seres humanos, contamina literalmente o meio ambiente como um todo, até mesmo a cadeia alimentar. Então, até hoje, os efeitos ainda são vistos do agente laranja no Vietnã, transformando as crianças em deformidades, em franksteins de filmes de terror que você nem acredita que poderiam existir. Só que o mais engraçado é que o governo americano tenta negar, através de algumas pesquisas médicas e científicas, que o agente laranja pode ser o efeito principal dessa deformidade dessas crianças, mas nós sabemos por pesquisas que a concentração no sangue, tecido adiposo e leite materno de vietnamitas é seis vezes maior na área espreada do que na área não espreada, dividido no norte e o sul do Vietnã. E a toxicidade desse composto já foi provada em laboratório em modelos animais e até mesmo a gente tem dados em seres humanos e é extremamente tóxico, porque geralmente esses toxinos é uma coisa engraçada. Eles sugerem que existem quantidades, limites, toleráveis, mas existe alguma quantidade tolerável de um veneno? Eu acredito que não. Óbvio, ele em baixas quantidades pode não causar efeitos extremamente adversos, mas as toxinas são tão perigosas que levam anos, há décadas, até a gente realmente saber os efeitos a longo prazo, como a gente viu nos soldados vietnamitas que sofreram isso há 20, 30 anos atrás e hoje em dia podem ter filhos completamente deformados. No caso dessa dioxina, porque são inúmeras, são chamados de compostos similares à dioxina, nesse especificamente, 1.4 nanogramas ao dia já é considerado cancerismo. Ou seja, são geralmente medidas em partes por trilhões. Ou seja, é uma quantidade muito, muito, muito ínfima, sendo extremamente tóxica. Bom, o nome dessa dioxina utilizada no agente laranja é um pouco grande. Seria o 2378-tetraclorodibenzopedioxina, mais conhecido como TCDD ou dioxina de ceveso, por causa do acidente de ceveso na Itália. E essa dioxina vazou, eles tiveram que abater milhares de animais para não entrar na cadeia alimentar, entre várias outras coisas. A contaminação foi muito grande e a União Europeia estabeleceu códigos de produção, etc. Então, eu não sei você, mas eu não gostaria que um composto tóxico desse fosse espalhado no meio ambiente, seja para matar ervas, ou seja para guerra, ou para qualquer coisa do gênero, já que ele pode viajar quilômetros, milhares de quilômetros, pode contaminar o solo, o ar, o tecido adiposo de animais e seres humanos e por aí vai. Aí, a gente vem para o Brasil. Qual é a conexão? Óbvio, eu não tenho dados científicos para mostrar, e é só uma suposição. Entretanto, no Brasil começou a ocorrer o caso do zika vírus, e o governo brasileiro, obviamente, o Ministério da Saúde, culpou o zika vírus por causar microcefalia. A gente tem visto completamente, diariamente, frequentemente nas notícias, as crianças nascendo com microcefalia cérebro, bem deformadas, é um caso muito triste, e até mesmo preocupante por afetar tanto a reprodução. Maiores casos desses, se jogarem tanto veneno como o agente laranja no mundo, imagina o que vai acontecer para as próximas gerações, se continuarem espreando esses herbicidas, que, na verdade, todo tipo de agrotóxicos contém compostos similares a dioxina, que são, geralmente, mais de 420, e, por incrível que pareça, todo tipo de produto industrializado, até mesmo plásticos que você tem em casa, produtos de limpeza e por aí vai, odorizantes, sprays, aquele odor de ar e por aí vai, contém algum tipo de organo clorado, que é divino do petróleo, e é uma dioxina, obviamente, em quantidades ínfimas comparadas a um agrotóxico, talvez com alguns compostos menos tóxicos, mas, geralmente, vem da mesma fonte. Então, eu não sei você, mas eu não quero isso no meio ambiente, eu não quero isso andando por aí, então, eu vou até fazer outro vídeo sobre plásticos, etc., e as exposições usuais do dia a dia, a dioxina, mas, relembrando, de acordo com todas as pesquisas e relatórios, a principal contaminação de dioxina, não vem do meio ambiente, não vem das frutas e vegetais que são espreadas com esses agrotóxicos, mas, na verdade, vem da cadeia alimentar, óbvio, a não ser que você esteja no meio da guerra do Vietnã, sendo espreado em cima da sua cabeça com esse herbicida, vem de produtos animais, por incrível que pareça. Bom, eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, mas vamos focar agora na microcefalia e no zika. Aí, o governo brasileiro, obviamente, culpou um mosquito por esse defeito teratogênico tão gritante, aonde na natureza nós encontramos algo similar. Quando um mosquito na natureza, em todo o tempo de evolução humana, causou um efeito teratogênico desses. Nunca. Aí, a gente passa para dados epidemiológicos, mostrando essa pesquisa no New England Journal of Medicine, é uma ilha, eu acho que foi no Pacífico, que teve inúmeros casos de zika vírus, acho que 75% da população foi encontrada com algum nível do vírus, com algum nível da doença, e nós não temos indícios de microcefalia. Aí, passando adiante, eu li relatos de outros casos em outros países acontecendo no presente momento, e nenhum relato de zika vírus, mas nenhum relato de microcefalia. Agora, médicos argentinos publicaram um decreto alegando a correlação, na verdade, de um veneno espreado, inserido na água, em diversas regiões do país, para matar o mosquito. Bom, o produto é chamado de piriproxifene, um larvicida, para matar e causar mau desenvolvimento na larva do mosquito, Aedes aegypti, o transmissor do zika vírus. O produto foi produzido pela Sumotomo Chemical, e estava sendo utilizado pelo Brasil. Bom, tomando o pressuposto que, isso não foi encontrado em outros lugares, tomando o pressuposto que, nós sabemos que esses venenos, ainda mais um larvicida que é feito para causar mau desenvolvimento no mosquito. O que será que não causa em seres humanos? Eles sempre alegam baixa toxicidade e coisas do gênero, mas, será que é por acaso? Será que não existe uma correlação entre as fotos? Você viu como ficaram as crianças expostas à dioxina e o agente laranja na guerra do Vietnã, e a gente vê a deformidade, o efeito teratogênico nessas crianças de microcefalia no Brasil. E, obviamente, dois compostos químicos, sintéticos, laboratórios, a venda, o lucro, o capitalismo, aí a gente começa a questionar, será que não tem uma relação de um químico sintético? Óbvio, eu não tenho, como eu falei, não tenho pesquisa, não tenho dados para comprovar essa teoria, só que eu sempre acredito de uma forma, seguir o caminho da natureza, seguir o fluxo usual, é sempre a melhor maneira. E todos os crudívoros veganos, frugívoros, até mesmo veganos que eu conheço, pessoas que levem uma dieta saudável, natural, e pratiquem, tenham hábitos saudáveis, eu nunca vi sendo contaminado com dengue, ou qualquer tipo de outro vírus qualquer que seja. Então, acho que o foco deveria ser, e eu até li uma pesquisa mostrando que, na verdade, a prevenção, uma pesquisa, acho que, é, argentina, mostrando que a prevenção era mais importante, era mais eficaz, ou a educação preventiva ao povo era mais eficaz do que os próprios venenos que utilizavam contra os mosquitos, ou os mosquitos aedes aegypti. Então, eu sempre acredito que o caminho da natureza é o mais ideal. Se manter saudável, te protege, a gente sabe que o sistema imune funciona melhor contra qualquer coisa, seja um mosquito, seja comida cruzida, ou seja, qualquer coisa do gênero, você vai ser mais resistente e mais saudável. Então, tentar acreditar que a gente vai jogar um veneno na natureza e só matar as plantas, só matar o mosquito, é completamente insensato ao meu ver. E a mesma coisa está acontecendo no Brasil que aconteceu no Vietnã um dia. As indústrias químicas produzem coisas extremamente tóxicas, com fins lucrativos, que obviamente alguém pagou para esse veneno ser jogado, o piroxiprofen, ser jogado no... ser comprada essa indústria, ser jogado na água brasileira. e a mesma coisa aconteceu um dia no Vietnã, que o governo americano saiu ileso, nunca teve que responder por jogar esse veneno no Vietnã e essas crianças estarem nascendo até hoje deformadas. A mesma coisa está acontecendo no Brasil e vai continuar acontecendo. E se o povo não for devidamente educado, acordar e lutar por não ser medicado indiretamente. É isso e uma das coisas que eu falo sobre a água. Joga um cloro, joga um flúor, a gente tem toxinas ambientais com diversas dessas dioxinas indo parar na água e as pessoas bebem, ou seja, elas são medicadas sem desejar ou sem às vezes até mesmo ser informadas. Porque se você não estiver lendo jornais diariamente e etc., você pode estar bebendo água no local sem saber. Eu indo para o sul e bebendo a água dessas cidades que foram colocadas esse veneno, eu não ia saber. Às vezes eu não li o noticiário, cheguei lá na cidade e aí, você quer ser medicado indiretamente? Você quer ser exposto a toxinas que não foram devidamente testadas e às vezes tem um efeito tão longo que a pesquisa em poucos anos não ia conseguir detectar os efeitos a longo prazo como é esses efeitos teratogênicos ou os efeitos reprotóxicos da dioxina que às vezes leva 20 anos, 30 anos, leva o desenvolvimento do organismo inteiro 20 anos para ver que o organismo desenvolveu órgãos sexuais inadequados. É um assunto muito longo e muito extenso para lidar em um só vídeo, mas eu queria deixar aqui meus pêsmes à população brasileira que é literalmente automedicada e a população do mundo como um todo. No caso da cerveza na Itália que estourou essa indústria e foi contaminada por toxina ou no caso do Vietnã agora no caso do Brasil não é talvez a mesma toxina mas é algo obviamente que causa efeitos teratogênicos até mesmo similares pelo menos pelas fotos eu quero dizer não pela questão fisiológica bioquímica etc que eu não estudei a fundo o assunto mas deixar meus pêsmes para as mães dessas crianças as mães brasileiras dessas crianças e levantar a conscientização de zero agrotóxico zero veneno zero químicos sintéticos industriais vindo dessas dessas indústrias como a Monsanto e outras indústrias químicas que visam lucro ao invés de e passam essas leis essas drogas sintéticas esses remédios muito fácil pelo congresso americano obviamente pelo lobby pelos outros congressos até mesmo brasileiros como a gente vê tantos agrotóxicos passando aí espero ter levantado a conscientização e que você diga não cada vez mais a todas essas toxinas esse foi o Eduardo Coraça do site Salute Frugal caso você tenha gostado compartilhe o vídeo dê um like se cadastra para a mala direta do site e do blog se cadastra aqui no canal do youtube dê um like na nossa fanpage no facebook se liga aos meus dois perfis Eduardo Coraça 1 e Eduardo Coraça 2 para ficar sabendo de novidades mesmo que você não consiga adicionar um fica ligado que a gente vai ter mais estou lançando agora retiros novos um documentário e os próximos retiros agora já ocorrem na nossa pousada vegana em Saquarema até a próxima muita saúde frugal e os próximos tchau 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 E aí